Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Quinto aqui no estúdio da nossa nova TV em tempo Estamos claro de volta ao estúdio Por quê, meu amigo? Por quê? Porque eu tinha que estar aqui Dar o privilégio, mostrar o ar da graça Para os meus amigos Rui Mendes Tá tudo certo, Rui? Deu tudo certo ontem aqui? Beleza, então tá tudo certo, baixinho? Baixinho, eu tô aqui contigo Gira tua câmera pra cá, meu amigo Tá tudo certo contigo, meu amigo? Como é que foi ontem? Deu tudo certo? Tranquilão? Só de boassa? Gente, boa! Eu vou aqui no Daniel Barbosa, perguntar para o meu amigo Daniel Barbosa Que o homem bateu a coxa dele Pessoal que tá dizendo que ele pegou um sacode da mulher dele aí Diz que o homem chegou tarde em casa Aí levou logo uma na coxa, chegou hoje aqui Chegou nesse jeito aqui, baixinho Baixinho, mostra aqui, baixinho Tem que falar duas vezes contigo, baixinho Tem que falar duas vezes contigo Um dia que eu saio do estúdio Tu já me apronta? Já não quer mais me ouvir? É claro Que situação é essa? Daniel Barbosa chegou hoje assim, baixinho Filma aqui, ó Chegou hoje assim, ó Chegou assim, ó Aí diz que ele... Olha essa história, bicho Tu vê se tu acredita Ele falou pra mim assim, ó Luiz, eu escorreguei Lá, tava molhado lá em casa Escorreguei, abriu minha coxa aqui Não sei o que mais lá Para com isso, Daniel Barbosa Meu Deus 10 e 2, meu povo Muita informação Muita coisa aconteceu de ontem pra hoje E eu já quero pedir pra você ligar pra cá Fazer sua denúncia 33073950 Cadê o Tarsinho? Será que o Tarsinho também não vai me obedecer hoje? Será que ficou com raiva de mim também? Ah, não, tá aí, ó 33073950 Final 51 e final 52 Você que não tiver como ligar O telefone fixo faz o que, Rui? Vai pro WhatsApp Isso mesmo 993276649 Eu tô esperando a tua denúncia Tô esperando o que que tá acontecendo aí Na sua rua, né Aí no seu bairro O Namira vai até você, meu amigo Pegar um compromisso que a gente tem aqui A gente manda a equipe de reportagem Se não resolver a equipe de reportagem A gente faz o programa ao vivo Lá do seu bairro Pra mostrar a realidade Do que tá acontecendo nas ruas de Manaus Tá certo? Então, vamos de informação, meu povo Porque nessa edição Você vai ver que um ex-presidiário Foi executado com pelo menos 14 tiros de pistola No momento em que iria A um lanche na zona sul da capital O crime pode ter sido Um acerto de contas do tráfico Segundo a polícia E olha só Dois bandidos trocaram tiros com a polícia E um deles aconteceu o quê? Morreu O caso foi registrado mal azio Na zona leste da capital Os dois criminosos já tinham passagem Por tráfico de drogas E roubo, meu povo Isso mesmo E tem também Mais um ônibus Da linha 560 Que foi assaltado novamente No centro de Manaus Lembrando você 560 é um ônibus Que bate recordes De recordes Recordes de assalto Aqui em Manaus Tudo isso e muito mais A partir de agora Na tela do Namira E olha só Quem estava fora também Dos estúdios ontem Era o nosso caçador de alma Que registrou Mais uma execução Aqui em Manaus E foi de um ex-presidiário Ele foi executado Com pelo menos 14 tiros de pistola No momento em que iria Ao lanche Lá na zona sul da capital Onde está muito perigoso O crime pode ter sido Um acerto de contas Do tráfico Segundo a polícia Valdir Adriano Traz os detalhes Na tela do Namira O ex-presidiário André Luiz Vasconcelos Da Silva De 37 anos Foi executado a tiros Na noite desta quarta-feira Na rua Clarindo de Queiroz No São Francisco Na zona sul de Manaus A vítima chegou até esta rua Em sua motocicleta Ele iria pegar um lanche Aqui nesse estabelecimento comercial Só que ele mal tinha chegado E o suspeito já chegou armado Com uma arma na mão E atirou diversas vezes No rapaz Que morreu na hora Em seguida O criminoso Foi até a motocicleta Que ele estava Que ele estacionou Aqui nas proximidades E fugiu do local Peritos conferiram Pelo menos 14 tiros De pistola Calibre 380 A família do homem Esteve no local Mas não quis falar Com a imprensa Até agora Estão muito abalados Esse tipo de informação Nós vamos levar Os familiares Imediatamente Para a delegacia De homicídio e sequestras Para a gente poder Já iniciar as investigações Vamos ouvi-los Vamos ver o que Vamos fazer Outras pesquisas E os policiais civis Da delegacia Já estão na área Verificando possíveis câmeras Testemunhas Está tudo no início ainda André Luiz Já foi preso duas vezes Por tráfico de drogas A polícia acredita Que o crime Tenha sido um acerto De contas O caso vai ser investigado Pela delegacia especializada Obrigado aí Valdir Adriano E o repórter cinematográfico William Souza Que estão sempre nas ruas A partir das 5 horas Meu povo E olha só Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Eu entendo a dor da família Entendo a dor dos familiares Dos amigos Mas meu amigo É uma coisa Que eu sempre alerto Aqui no programa Nós sempre falamos Sobre isso aqui Tem uma hora Que a conta Vai ter que ser paga Meu amigo O camarada que entra Para essa vida Tem que saber Que ele pode sair Né Mas aquilo que aconteceu No passado Muitas das vezes Vai ter que ser pago No momento Em que o cara Tentar sair dessa vida Não adianta Não adianta Eu já disse aqui Várias vezes Vem cá baixinho Deixa aqui Deixa eu falar com baixinho Deus perdoa Mas o crime Meu Deus Faz o que? Anota Anota É claro Vai pra lá Baixinho Pelo amor de Deus Um dia que eu saio Daqui do estúdio O camarada esquece tudo É isso que eu falo Minha gente Deus perdoa Mas o tráfico O crime Anota Fica anotadinho Em uma hora A conta vai ser paga O camarada tinha sido preso Duas vezes Envolvimento Com o tráfico de drogas Aí você me diz Será que os caras Não vão atrás dele? Ó meu povo Agora cabe a polícia Realmente investigar E descobrir Se foi isso mesmo Né? É um acento de contas Crime de execução Da forma como foi Isso é conta Que tem que ser paga Do tráfico de drogas Tá certo? Então quero pedir pra você Que já está online Comigo no Facebook Compartilha Diz pra todo mundo Ó na mira No estúdio hoje Posso ligar Posso mandar mensagem Posso mandar denúncia Que eu vou ser atendido Ao vivo Você vai ser lida A minha mensagem Ao vivo Justamente pra que a gente Possa mostrar O que está acontecendo Aí na sua casa No seu bairro Na sua cidade Tá certo? É dessa maneira Minha diretora Vamos de informação Dupla que praticava roubo O carro aparece Que agora E agora é cadeia Através da minha equipe Primeiramente Por isso que o telefone Pra entrar em contato Eu quero mandar um recado No seu bairro No seu bairro Porque eu tô vendo o Pumba do Timão e Pumba lá do Rei Leão Traz aqui pra mim, traz pra mim a imagem do Pumba aí, Gisele E o Pumba tá chorando aqui, cadê o Hakuna Matata, Pumba? Tá chateado que foi pego no Hakuna Matata Mostra aí, Gisele, o camarada chorando Agora ele chora, né? No momento em que ele tá roubando as pessoas No momento em que ele leva o carro das pessoas No momento em que ele faz a ruaça dele Ele vai sorrindo, né? Quase não entra no carro de novo, quero ver Mostra a imagem do camarada Aí presta atenção que ele vai tentar entrar no carro Só que ele tá gordo, né? Não consegue, ó, presta atenção O camarada vai saindo, ó É, meu amigo Nem agilidade o camarada tem pra roubar direito Agora eu te pergunto Você que tá aí do outro lado Esse choro é arrependimento? Esse choro do Pumba aí É porque ele tá arrependido do que ele fez? Do que ele cometeu? Duvido Não é não, hein? Esse camarada tá chorando aí pra fazer ceninha É pra dizer Ah, e depois vai pedir perdão Ah, eu quero pedir perdão da família Quero pedir pessoas que eu assalto Amigo Vai pedir perdão lá no quinto dos infernos Vai pedir perdão pra Deus Né? E peça aí pra que as pessoas Que foram assaltadas por você Né? Não tenha sido bandido também Porque se você entrar no presídio Meu amigo Camarada, se o que foi você que roubou O negócio vai ficar preto pra você Quero agradecer o delegado Pablo Giovanni Ele que é titulado O 9º Distrito Integrado de Polícia Sempre nos recebendo ali Bastante operantes Pintou alguma coisa Ele sempre nos liga A gente vai lá e registra E mostra Aquilo que tá acontecendo Nas ruas do São José 3 São José 1 Bairro do Zumbi Toda aquela área Lá do 9º Distrito Integrado de Polícia Né? Sempre tá disponível aí pra nossa equipe Pra gravar a reportagem E ainda combinou comigo, ó Para aí, para aí, Giseu Ainda combin... Não, Giseu Eu não quero ficar do lado do Pima, não Pelo amor de Deus Isso Combinou comigo aí, ó É claro É dessa forma É dessa maneira aí, meu povo Que a gente faz as coisas Vamos pra já Que tem denúncia já, meu povo Pessoal acordou Meu Deus Isso é um textão, né? Boa tarde Não quero me identificar No bairro Nova Cidade Na rua 67 Quadra 67 Bandidos Não deixam as pessoas dormir Eles tocaram fogo Na casa da minha vizinha E ainda atacaram fogo Nas três casas dela Rapaz E ainda teve agressão Tacou fogo no apartamento deles São esses camaradas Presta atenção Olhão Tufão E o Gabriel Que chamam de Biel Eles andam armados Botando terror E não deixam ninguém dormir Eles ficam perto Da Manaus Ambiental Não é só Não é só um, estão dizendo São vários Na casa da minha vizinha Queimaram um domingo Ei, rapaz Tem que ter um Negócio pra desvendar Esse mistério aqui Aconteceu umas duas da madrugada Quando começou Rapaz Minha gente Isso daqui é área Do sexto distrito É do sexto DIP Minha diretora Sexta SICOM É Nova Cidade Décimo quinto Décimo quinto É décimo quinto É décimo quinto mesmo Eu lembro Tem ali naquela curva ali É, eu sei onde é Tá vindo a Margarita ali Minha gente Isso aqui é muito sério Tá dando já os nomes aqui Policiais da décima quinta SICOM São os camaradas conhecidos como Molhão Tufão E o Biel Três camaradas aí Que ficam aterrorizando o povo Do Nova Cidade Que não deixam o povo dormir Né E tá com fogo ali Fuma um baseado Vende as drogas ali E ainda andam armados Se achando ali os donos da verdade Os donos do local E aí de quem se meta com eles Né Porque assim Bandido é assim É Na hora que tá com uma arma na mão O camarada é corajoso Mas quando apanha da mulher Como o Daniel Barbosa Mentira O Daniel Barbosa não apanhou não Não apanhou não Foi escorregão mesmo Foi escorregão mesmo Foi escorregão mesmo E olha só Vamos de informação Pode ser minha diretora Tá certo Polícia militar Prendeu um homem Com uma faca E ainda conseguiram deter uma mulher Que roubou produtos de beleza Sabe onde? Lá em Itacoatiara William Cidade Traz informações Na tela do Namira Policiais militares Prenderam Edivan Leal Batista De 29 anos O mesmo estava Em atitude suspeita No Beco da Borba No bairro Santo Antônio Aqui no município de Itacoatiara Ao avistar A viatura da PM Ele tentou fugir Se desfazendo De uma arma branca Tipo peixeira Mas foi detido E encaminhado Para a delegacia De Itacoatiara Bom, a polícia Prendeu também Aqui no município de Itacoatiara A Robervani Marinho Dutra De 42 anos Ela tentava furtar Produtos De alisamento De uma loja De cosméticos Ela foi conduzida Até a delegacia Para os procedimentos Cabíveis Foram essas as informações De polícia Aqui no município Eu volto para o estúdio Obrigado aí William Cidades Trazendo informações Diretamente de Itacoatiara Na região metropolitana Aqui de Manaus Agora meu povo Deixa eu te falar Um negócio para você Mostra a faca Do camarada aí Faca você sabe Que tem dente né Mas essa faca aqui É quase de um banguela Porque eu vou te mostrar Meu amigo Que faca velha feia Olha só Imagine isso daqui Furando o bucho de alguém Imagine O cara não ia nem morrer Por conta da facada Ia morrer por causa do tétano Se pega uma facada Desse jeito aqui Meu amigo O camarada está arriscado Morrer por tétano E não por conta da facada Traz a imagem Da nossa amiga lá Aquela nossa amiga lá Que queria montar Um salão de beleza Só que ela não queria Comprar mercadoria Ela queria roubar Aquela feia Só passava a mão assim ó E levava pra casa Tava doido pra abrir Um salão de beleza Fazer um alisamento No cabelo né Fazer um alisamento Numa cabeça como essa aqui ó Um alisamento Nesse tipo de cabelo aí Aí o Rui Mendes Pega a Rui Minha gente Tá aqui ela Traz aqui Mostra aqui baixinho Sai do Rui Mostra aqui Olha só meu amigo O que ela queria fazer Já tinha roubado a mercadoria Disse eu vou começar hoje A trabalhar Começar a fazer alisamento Né Agora vou dizer uma coisa Pra você minha amiga A única alisa Que vai ficar aqui É você Que não vai mais trabalhar Não vai ter mais oportunidade De assaltar ninguém Vai ficar sem dinheiro Ainda vai ficar no presídio Vai alisar somente as celas Ali Na cadeia É dessa forma É isso que acontece aqui Né Em Manaus é dessa maneira E olha só Acusado de duplo homicídio Em Codajás É preso no porto de Manaus Isso mesmo Onde ele é modesto Traz os detalhes Na tela do Namira Eu vou começar agora Com o delegado Rafael Guevara Que é o titular Aqui do primeiro Distrito Integrado de Polícia Que tem mais informações A respeito desse caso Do Marco Jones Olha o nome do cara Nome de artista De cinema Né Mas aqui O primeiro DIP Ele não trabalha Com parece O primeiro DIP Investiga E trabalha Com as determinações Da lei Vale ressaltar Que o rapaz Tinha sido liberado Pela audiência de soltura Lá né Mas isso aí A gente tem que cumprir a lei A lei é pra cumprir Agora delegado Ele chegou Já estava indo para Manaus Foi preso aqui no porto E qual é o procedimento Desse cidadão? Agora O procedimento Vai ser Fazer a transferência dele Para Codajás Onde está sendo investigado E é Foi indiciado Por dois homicídios Ocorrido no mês de junho E a delegacia de polícia De lá Representou pela prisão Preventiva dele Junto a vara Daquele município O juízo Deferiu o pedido E agora o mandado dele Foi cumprido Então o que vai ser feita? A transferência dele Para Codajás Eu acho interessante É o seguinte Pedindo permissão Aqui do delegado Presta atenção Manaus Tem três saídas Uma Pela BR-174 Que você vai embora A outra no porto E a outra pelo aeroporto Me parece não Tenho certeza É verdade que Só fiscaliza no aeroporto? Parece que sim Parece né Tu nunca andou lá no aeroporto? Não, não Só vai de motor né É, de barco No porto de Manaus Eu passo com quem eu quiser A hora que eu quiser E vice-versa Do interior eu venho A hora que eu quiser E levo o que eu quiser A verdade é essa Na rodoviária Eu já fiz o teste Eu peguei Uma criança Que era filha Da minha ex-esposa Que eu não vou dizer O que foi que ela fez comigo Você passa Vai embora Para o Figueiredo Agora o pessoal da justiça Se tem audiência de soltura Que é rígida Por que que não faz também Uma lei Para ser cumprida E colocar pessoas Ali no porto de Manaus Na rodoviária Que no aeroporto tem Essa é a situação O camarada é o zero Vezerro Rouba em Manaus Apronta E vai embora para o interior O cara apronta no interior Vem para Manaus Como esse rapaz aí Né A situação é essa As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Mostra o sapato aqui Para o programa Na Mira Bem Obrigado aí Vandele Modesto Por mais uma matéria Rapaz O camarada É bom né Ninguém quer ele Nem o pessoal de Manaus Rapaz Subiu aqui o negócio Na garganta Sai Em meio de Codajás Porque ninguém queria ele Aí o camarada Faz a festa aqui Vai para Codajás Faz a festa de Codajás Volta para Manaus Enfim Quem é que vai querer Esse camarada Tu quer ele na tua casa Não quer não né Tá certo meu povo Que situação E aí quando a gente Quer viajar Para algum lugar Muitas vezes não consegue Aí o bandido Viaja Vai Toma um aça Em Codajás Volta Que situação meu povo É isso aí que o Vanderlei Diz Tem alguma coisa Que precisa ser revista Nas nossas leis Porque não dá para questionar Da maneira que está Beneficiando o bandido E cada vez mais A gente Ficando dessa maneira Preso dentro de casa Porque o bandido Está fazendo a festa na rua E olha só Eu quero pedir para você Mandar sua denúncia Nosso whatsapp está aqui Coloca aí 993276649 Manda sua denúncia Fala aí O que está acontecendo Na sua rua No seu bairro Na sua cidade Porque nós vamos mostrar Aqui na tela do Namira Tem um whatsapp Minha diretora Tem um whatsapp Então vamos lá Se é de whatsapp Nós vamos de whatsapp Aqui no Jorge Teixeira 3 A gente não pode Nem sair na rua Que o assalto Aqui na parada Do lado da pousada Rapaz é líder Quase todo dia tem assalto Peço mais policiamento Aqui pois É muito difícil Ver uma viatura E quando passa uma viatura Aqui só passa na avenida Pirar o cu E na tamba aqui Nas ruas paralelas Eles não passam Qual é essa área aí Minha diretora Jorge Teixeira 3 É vigésima? Trigésima A área do Do nosso querido Torquato Mose E os policiais Ali da Trigésima Cicom Gente As pessoas Pois é Do Jeep Mas é ali A área do Jeep Cicom Lado a lado Juntos e Shalonau E olha só meu povo O que a gente precisa Porque a população Tá cobrando aquilo Que se paga Imagina Imagina Baixão Tu paga o teu tênis Tu não quer andar Com o teu tênis? É claro O Barbosa Comprou uma bicicleta Do dia desse Tu não quer andar Na tua bicicleta Barbosa É claro O Rui Comprou Fez uma chapinha No cabelo dele Ele não vai querer Uma festa Pra sair com a chapinha? Meu Deus Então meu povo Que situação Que situação é essa? Tem ligação Minha diretora? Vamos pra ligação Alô bom dia Bom dia Minha amiga A senhora Fala de onde? Olha eu não posso Me identificar Tá aí Porque é uma denúncia Não Só diga de onde Que a senhora fala Eu tô Aqui no Nojrael Nojrael Tá certo então Diga aí O que que tá acontecendo? É o seguinte Tem pessoal Que mora ali Na invasão Monte Oreb 1 Tá ali Da Da Do novo Ah Viver melhor É do Viver melhor Isso Ali que entra Ali pela barreira Tem uns traficantes Lá Que eles estão Eles expulsaram Uma família De lá De um bar Que é uma casa De madeira Ali passando A ponte Um pouquinho Tem uma casa De madeira Lá Que era um bar Eles expulsaram A família De lá E agora Eles tomaram De conta E eles estão Passando Do ponto de droga De eles E muito armamento Ali Entendeu? E agora Eles estão indo Na 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 salinha Das pessoas Lá Cobrando Uma taxa De 30 reais De água E 30 reais De luz Que na verdade É tudo gato Não é Para eles Estar fazendo Isso E tem gente Lá Que nem Trabalha E eles Estão Eles vão Lá Intimidar As pessoas Na porta E se não Der Eles expulsam De lá Tá entendendo? Obrigado Pela sua ligação Obrigado Pela sua denúncia Olha só O dia que nós Fomos com a Rocam Fazer diversas incursões Em bairros aqui da cidade de Manaus Nós iríamos ao Monte Oreb Só que ficou muito longo Porque a Rocam Já tem diversas denúncias São diversas situações Que acontecem Lá no Monte Oreb Que não é de hoje Mas tem gente da Rocam Claro Nos assistindo Quero agradecer novamente aqui Mandar um abraço Para o Tenente N. Fernandes Para o Major Também Que é o Qual é o nome do Major? O Enner Toda vez eu confundo Quero falar o Werner Mas é o Enner E tem também Minha gente Os policiais da 24ª SICOM Que nos receberam aí Daqui a pouco eu mostro o vídeo Do que aconteceu O Major Terto Que nos recebeu E nos deu a oportunidade De acompanhar o dia a dia Agora meu povo Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Vocês lembram Do caso do idoso Falando do 24ª SICOM Que foi lá no centro da cidade Vocês lembram Aquele vídeo que nós mostramos De um idoso Que acabou sendo roubado E ainda que foi agredido Pelos camaradas Pois é Esses camaradas aí Se deram mal Só que você vai ver Daqui a pouquinho Quando eu voltar no intervalo Tá certo? Não sai daí não 107, 11, 22 Detecine 113 Tinho for it 107, 11, 22 Detecine 113 Tinho for it Legenda Adriana Zanotto